Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lucena Soares. E hoje, pessoal, vamos aqui falar um pouquinho sobre prevenção das nossas suculentas. Prevenir as nossas linduxas para muitos dias de chuva. O que fazer para prevenir aí as nossas menininhas não pegar fungos, não pegar coxunilhas e nem pulgão? Então, hoje o assunto vai ser sobre isso e eu espero aí poder ajudar vocês. Já vou pedindo para vocês, por favor, não esqueçam aí de deixar seu like, já vai compartilhando. E como eu sempre falo aqui, juntos sempre somos mais fortes. Então, vamos lá? Bom, pessoal, eu sou aqui de São Paulo, capital paulista. Aqui em São Paulo o tempo é bem maluco, gente. Tem dias que é muitos dias de chuva e tem dias que é muitos dias de sol. Porém, estamos aqui em vários dias de chuva. O que eu comecei a observar aqui no meu cultivo das minhas suculentas? Eu tive, um ano passado, um ataque de fungo do olho preto e de coxunilha. Gente, eu sofri. Perdi várias suculentas. E eu comecei a fazer aqui um combate aqui a esses bichos chatos. Comecei a utilizar o Butox. Eu tenho um vídeo aqui no canal de como que eu faço a preparação para usar o Butox quando as suas suculentas, cactos, plantas em geral, menos frutíferas, já estão com esse ataque de fungo do olho preto, coxunilha, pulgão, mofo, para você estar usando o Butox que ele elimina e acaba mesmo. Tá, pessoal? Dá muito, muito certo. Fora o Butox, eu sempre utilizo nas minhas plantinhas para prevenção o sulfato de cobre. Tem vídeos aqui no canal também, eu mostrando, eu preparando como é que faz para aplicar o sulfato de cobre nas suas plantinhas. Tá, meninas e meninos? Vou deixar esses vídeos todos aqui na descrição para ajudar vocês. E por que devemos prevenir as nossas suculentas? Pessoal, são muitos dias de chuva, não há planta que aguente, não há planta que resiste alguns fungos, porque o tempo fica muito úmido, né? Por mais que nós fazemos aí um bom substrato, uma boa drenagem, algumas suculentas, elas são mais frágil, outras já são muito resistentes. Eu tenho suculentas a minha aqui, pessoal, que é muito resistente. Nunca pegou uma coxonilha, nunca pegou um pulgão, nunca pegou um fungo, nunca pegou nada disso, tá, pessoal? Depende muito da espécie da plantinha. Mas a maioria aqui, elas são resistentes. Eu tive problema com uma ou outra aqui, e como eu falei para vocês no começo do vídeo, o ano passado eu tive um problema sério com o fungo do olho preto. Gente, eu sofri. Mas consegui salvar alguma das minhas menininhas, e outras eu acabei perdendo. Isso é normal de todo mundo que cultiva suas plantinhas, tá? Meninas, vocês que estão iniciando aí no cultivo das suculentas, meninas aí, não se frustem, isso é normal. Mas vão prevenindo aí suas menininhas, com botox, o sulfato de cobre, e agora com esse produtinho também, que é um produto que muitas meninas aí, youtuber e meninos youtuber, estão usando, tá? A terra de atomácia. Essa terra de atomácia, ela está ajudando muitas meninas e meninos aí no canal, na plataforma YouTube, e também os cultivadores de suculentas, cactos, plantinhas em geral. É um produto que não é um produto químico, tá? Vocês podem aplicar as plantinhas de vocês sem medo. Eu já fiz, eu tô indo pra terceira aplicação hoje, tá? Já fiz duas aplicações, as duas primeiras aplicações eu fiz a misturinha da água. Depois, se vocês quiserem que eu apresento pra vocês como é que eu preparo, eu venho fazendo aqui pra vocês, tá? Mas aqui vem explicando direitinho como você fazer a misturinha da água, tá? Se você quer aplicar com água, a cada duas gramas, para um litro de água. Você, é, aplicar sobre as plantinhas. Só que quando você faz a misturinha com a água, elas vão ficar com umas manchinhas meia branca. No outro dia, ó. Isso é normal, tá? Quando você faz a mistura com a água, elas ficam assim, ó. Com a misturinha da água, elas vão ficar com essas manchinhas brancas. Isso é normal de a plantinha ficar, tá? Aí, quando você for regar, conforme você for regando, vai saindo. Ou quando vem a chuva, vai saindo também. Só que hoje, como a gente estamos com vários dias aí de chuva, eu resolvi aplicar diretamente sobre os vasos. Eu coloco aqui numa bisnaguinha, você pode colocar numa bisnaguinha, nesses negocinhos de ketchup. E você vai borrifar, eu vou mostrar pra vocês, como é que eu faço a aplicação aqui, tá? Isso aqui, gente, vai ajudar a prevenir muito, tá? Cochonilha, pulgão, aquele negocinho que dá na raiz da plantinha, aquelas bolinhas. Ai, gente, eu esqueci o nome. É que eu nunca tive esse problema aqui nas minhas plantas. Mas teve muitas meninas aí que me relataram que tiveram esse problema com as plantinhas. Isso aqui ajuda muito. Vocês vão acabar com isso daí, tá? Ajuda muito mesmo. E ele é muito eficaz aí. Tá ajudando muitas pessoas. Então, como eu sempre quero tá prevenindo as minhas plantinhas, então eu tô utilizando e tô amando esse produto. É 100% eficaz e tá aprovado. Nota 10 pra esse produtinho aqui, tá? Então, você que ainda não usou, Lu, aonde você comprou? Comprei pelo Mercado Livre, tá, pessoal? Eu comprei, não achei por aqui por perto. Às vezes você pode ser que você não ache. Então, você vai ter que comprar aí no Mercado Livre, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês verem qual que é. Comprei só 100 gramas. Pra fazer o teste. Gostei e já vou comprar mais. Sempre vou ter aqui. Além de vocês fazerem a aplicação com a água e aplicar dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, vocês podem também tá misturando aí no substrato quando vocês forem fazendo um replante. Pra ajudar aí não ter problema aí nas suas plantinhas, tá? Lu, e por que que devemos sempre tá prevenindo as nossas plantinhas? Porque o que eu acabei de falar agora, o tempo fica muito úmido, não há planta que aguente, gente, precisa. Tem umas que sim, até aguenta, mas tem outras que não. Tem outras que precisa de um cuidado a mais. Por isso que tem plantas que aguentam ficar 10, 15 dias na chuva, mas já tem algumas espécies que não aguentam ficar 15 dias na chuva. Então, quem tem que observar é vocês, meus amigos, como eu aqui também. Tem planta aqui que eu observando ela aqui, ela é super resistente pra mim, já pra outras pessoas já não é. Vou dar um exemplo. Aqui essas plantinhas que eu estou apresentando pra vocês hoje, elas são cultivadas aqui na minha lavanderia. Depois que eu levei as minhas plantinhas lá pro quintal da minha mãe, que lá é bem mais amplo, bem maior, eu percebi que elas queimaram mais rápido. Por quê? Lá o sol é mais intenso e minha mãe é minha vizinha, mora na mesma rua que eu, porém, como é mais largo lá, acabou queimando alguma das minhas plantinhas. Por isso que eu resolvi colocar o sombrite. Não só lá, como aqui também, para proteger as minhas menininhas. Porque, pelo jeito, gente, esse ano o sol vai ser escaldante, viu? Nunca tinha queimado minhas plantinhas do jeito que queimou aqui. Nunca, pessoal. Desculpa, pessoal. Minha filha estava me chamando, não sei nem onde eu parei. Bom, então vamos lá. Lá na minha mãe, lá o sol é mais intenso do que aqui. Então, por isso que eu tive que colocar a proteçãozinha. Entendeu, pessoal? Então, a gente tem que observar o local, o lugar. A mesma coisa, vocês meninas e meninos, vem aqui, vamos supor, compra uma mudinha minha. Inclusive, pessoal, pra quem tiver interesse em algumas suculentas, suculentas, eu não tenho muitas espécies, mas as poucas que eu tenho são muito bem cultivadas. A sol, a chuva, com muito carinho, muito amor. As meninas que já compraram sabem. Beijo pra vocês, meninas. Muito obrigada pelo carinho de todas vocês. Eu vou deixar meu telefone aqui na descrição, se você tiver interesse, pra você estar entrando em contato comigo, tá bom? Então, eu sempre auxilio elas. Comprou a plantinha, aqui é sol e chuva, é. É, porém, vai pra sua casa, tem que adaptar aos poucos, porque pode ser diferente, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso aqui? Coloco na bisnaguinha, né? Como eu já falei, você pode colocar na água, ou pode fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui. A chuva deu uma pausinha aqui, para o chover hoje. Pelo jeito, a gente só vai ter um solzinho aqui em São Paulo, só na sexta-feira. Hoje ainda é quarta-feira, tá? Choveu bastante, ó. Você vem aqui assim, ó, e faz isso, ó. Você vai apertar assim, ó, e colocar ao redor dela, da plantinha, dos vazinhos, tá? Isso aqui vai ajudar você a não ter fungos, não ter esses bichinhos chatos, tá vendo? Eu já coloquei aqui ao redor, sem medo, tá vendo, ó? Você pode colocar sem medo nenhum. Isso aqui só vai prevenir as suas plantinhas, e vai ajudar a combater, se tiver aí alguma coxonilha, se tiver algum pugão, tiver algum bichinho aí, vai ajudar, tá? Tô amando usar esse produto, tá dando muito certo aqui, tá? Então, fica aí mais uma dica pra vocês, em questão de quais os cuidados que devemos ter há muitos dias de chuva para prevenir as nossas plantinhas. O uso do butox, depois de passar os dias de chuva, o uso do sulfato de cobre, tá? Vocês podem também fazer aí, passou alguns dias, faz uma rega aí com a água oxigenada, que ela ajuda a combater também coxonilha, pulgão, fungos, esses bichinhos chatos, e essa terra de diatomáceas, tá? Também vocês podem estar utilizando para prevenir e para ter esses cuidados aí, principalmente agora, nesses dias de muita chuva, tá, pessoal? Então, sempre estejam aí prevenindo a sua plantinha, sempre estejam aí cuidando delas para que elas não venham ter ataque de fungo e coxonilha. Principalmente nessa época de chuva, gente, temos sim que prevenir, temos sim que ter um cuidado maior na época de chuva nas nossas plantinhas, tá? Não existe planta resistente, 100% resistente a não pegar fungo, a coxonilha e esses bichinhos. Sempre vai ter esses probleminhas, mas isso é normal, gente, a gente dá um jeito, e elas respondem assim, tudo linda para a gente, ó, como estão lindas. Elas amam chuva, tá, pessoal? Todas essas minhas suculentas ficam aqui, no tempo, sol e chuva, tá? Agora que eu estou colocando aqui, né, comecei a utilizar a proteção do sombrite, já tem uns 15 dias, assim que fizer 30 dias, eu vou vir com uma atualização, falando um pouquinho mais o que eu estou achando desse sombrite aqui no meu cultivo, tá bom, meninas e meninos? Então, espero aí ter ajudado vocês, tirado mais alguma dúvida. Se ficar mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu tento ajudar vocês novamente, da melhor forma possível, tá bom? Meu, muito obrigada, fiquem todos com Deus, e até nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo será de poda, pessoal. Fiquem aí, que vai vir bastante novidade, tá bom? Beijos e tchau, tchau!